Estilos, margens, emissoras e emissoras da sua emissora. VW791, Rádio Tropical FM, modulando em 104,3 MHz. A emissora mais potente do interior sergipano. Uma empresa da organização José Marcos Baladares. Simão Dias, Sergipe. Chegou a sua mais nova clínica bem pertinho de você. Clif-MEC, Praça de Eventos 521. Lá você encontra várias especialidades como cardiologia, otorrinolaringologista, clínica médica, ultrassomodratista, dermatologia, oftalmologista, nutrição e psicologia. Serviços de laboratório de atalhos e clínica com a qualidade de grupos em saúde. Remoção de tatuagem. E se você resolver dar adeus aos pelos, na Clif-MEC você realiza depilação a laser. Venha viver sua melhor versão na Clif-MEC. Obedecendo todas as normas e protocolos sanitários. Contato 998086347. Direção, doutora Elisângela Carvalho. Atração, muita atração. Você que sofre com artrite, artrose, reumatismo, bursite, bico de papagaio, hernia de disco, dores na coluna. Ouça esses documentos reais. Eu tenho os meus armadilhos. Usei o mais quando a Fumada Negra. Não sinto mais deles. Meu pai, não sou a Fumada Negra. E eu nunca vi como se há um fuma da Fumada Negra. Faz dois meses que eu tenho o Jô. E ele também, tá falando sem o Jô. O Fumada Negra é muito bojo. Tem todos os macros e bolos. O Fumada Negra também é melhor. Atenção, muita atenção. Você que sofre bom, agia, má digestão, gordura no fígado, pedra no rio, pressão alta, pressão alta, pressão alta e diabetes. Atenção, muita atenção. Você que sofre bom, agia, má digestão, gordura no fígado, pedra 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 no fígado. Atenção, muita atenção. Cansaço físico e falta de ânimo, tomando o Vitamel. No Vitamel você encontrará o guaraná e o açaí que te darão muito mais vigor e disposição. Seja no trabalho ou atividade física, o Vitamel te fortalecerá da cabeça aos pés. O Vitamel aumenta sua imunidade e reduz o colesterol. Mas atenção, o Vitamel não é vendido de porta em porta. O verdadeiro só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Queridos amigos e clientes, nós da Lança Neste Pizzaria Pica-Pau Lanches, convidamos todos para conhecer as nossas novas e modernas instalações no povoado Triunfo. Muito mais conforto para você e sua família. Visite também a nossa quitanda. E tem novidade aí, viu? Vocês pediram e agora o Pica-Pau Lanches está chegando na cidade de Simão Dias. Funcionaremos no antigo bar da Praça da Matriz. Aguarde a data de inauguração. Disque Delivery, Pica-Pau Lanches, sete nove, 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 meia, quatro, meia, dezenove, oitenta e nove. Pica-Pau Lanches, no povoado Triunfo. E breve, na cidade de Simão Dias, a arte do sabor. O plano de assistência familiar São Jorge oferece som de prêmios. Sorteios mensais de até três mil reais. Auxílio alimentação, quatro cemitérios particulares. Planos a partir de trinta e cinco reais. Negocie sua dívida. Dê descontos para a quitação de dívidas. E continue aproveitando nossos benefícios. Visite o Instagram. Roboclano Funeral São Jorge. Atendendo em todo o estado de Sergipe. Toma São Jorge. Amparo certo nos momentos difíceis. Você merece sua casa também. Aqui que guarda de mim. Estilos móveis. Valorize o seu ambiente. Você é mais contente. Estilos móveis. A melhor loja da cidade. Você merece sua casa também. Estilos móveis. Um novo estilo pro seu lar. Eu sou o vidente astrói do Mepi Gomes. Atendendo aqui em Simão Dias. No horário das sete e trinta às onze horas. Nas quartas-feiras. Na rua General Lúcio do Prado. Do número 111. Próximo ao Banco do Modesto. No casal separado. Tira o vício da enviadeira. Resolve todos os tipos de problemas estruturais. Conte para contato. WhatsApp 9-811-17-4649. 9-811-17-4649. BBB 79. E se ligue no programa A Vida e os Astros. Logo após o tropical notícia. No horário das duas. Às duas e três da tarde. Lembre-se. Mepi Gomes é o único. E com certeza. Uma luz em seu caminho. Você sabia que o combustível faz toda a diferença no seu carro? Combustível de verdade. Certificado pela Petrobras. Você encontra no Posto Mafra. Nós temos uma equipe incrível. Sempre pronta para lhe oferecer um atendimento revolucionário. Garantindo a sua satisfação. O Posto Mafra tem qualidade comprovada pelo programa de olho no combustível da Petrobras. É muito mais garantia de segurança e economia. Para abastecer o seu carro. Abasteça no Porto Mafra. A nove quilômetros da saída de Simão Dias. Em direção ao Alhaco. A Foscola está há mais de cem anos trazendo energia, vitalidade e bem-estar para toda a família. Agora além do tradicional Foscola líquido. Apresentamos Foscola polivitamínico de Azee para uma mulher. Foscola C para a terceira idade. Foscola C. Foscola C. Foscola C. Foscola C. Foscola C. Foscola C. Ofertas e promoções imperdíveis. São até 40 dias para pagar. Número de descontos e de bem com ofertas exclusivas. Economize muito mais com o cartão do Supermercado.Ud. Parceria em fazer o melhor por você. Supermercado.Ud, o centro da economia. Em Simão Dias e Lagarto. Foscola C. Foscola C. Foscola C. Comprimaxe no mercado, vem pra cá pra comprovar Toma no carro, tem um dia, compra todo dia Não compre mais, mim, mercado é mais econômico É ter esse barco, tem um barco, tem um barco, tem um barco, tem um barco Eu vou, vou, toda minha família, até a vizinha Só compra lá, por isso eu digo Não compre mais, mim, mercado Economia, eu faço baixo todo dia Comprimaxe no mercado, não é tão demais, não é tão demais Comprimaxe no mercado, não é tão demais Economia, eu faço baixo, é só controlar Comprimaxe no mercado, vem pra cá pra comprovar Comprimaxe no mercado, não é tão demais Comprimaxe no mercado, não é tão demais Economia, eu faço baixo, é só controlar Comprimaxe no mercado, vem pra cá pra comprovar Pensando em construir ou reformar? Venha para a HomeTech, sua nova loja de material de construção e se envia Bom atendimento, adesivo, produtos como todos, conexões, carros luminários e muito mais E o CC, claro, do preço baixo O que é atendido pelo técnico da vizinha, o que me ajudará em todas as suas dúvidas E para a próxima situação, você passa o ano de gente até 10114 e todo o tempo especial na compra-vista Faça o seu orçamento sem compromisso, conheça as nossas instalações Para a seleção da material na 4.49 Atendimento de segunda sábado, na frente da noite, atendimento de cor HomeTech, seu material de construção e se envia Comprimaxe no mercado de 37.8 Estadinho, arroba HomeTech, o Interline SD Água Mineral Leve, a melhor água mineral do Sejuque Com a hora certa E até a hora certa E como se reconsidera já